Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na China que não está boa, parece que em uma província lá, tanques estão sendo usados para proteger bancos, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Bob Libertário, Vale do Paraíba e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já mencionou para vocês que os bancos chineses estão com problema, e no entanto, o setor imobiliário chinês está com mais problema ainda, de forma que o governo chinês pediu aos bancos para apoiarem o setor imobiliário, agora veja você o problema que você tem aqui, né? Porque o setor imobiliário, vocês lembram a questão lá da Evergrande, que quebrou, várias outras empresas do mesmo ramo quebraram também, o motivo lógico é a desconfiança, no momento que você vê um monte de gente comprando apartamento e não recebendo, um monte de apartamento desvalorizando muito, a pessoa fica cabreira de comprar apartamento, né? Eu não vou comprar agora, vou esperar essa crise acabar, e daí as outras construtoras também passaram a ter problemas. Não bastasse isso, recentemente a gente noticiou aqui também, os mutuários, né? As pessoas que compraram apartamento, mas ainda não receberam apartamento, ele está em construção, algumas as obras estão paradas, outras as obras estão andando, mas de qualquer forma, o que que está acontecendo? Com essa menor procura por apartamentos, o fato é que o preço dos imóveis caiu muito, e daí tem muita gente que comprou apartamento na planta, que está olhando pelo valor que pagou naquele apartamento, e está vendo que pode comprar um outro apartamento muito melhor agora por aquele valor, já pronto, sem precisar esperar esse ficar pronto, né? Então, o pessoal começou um movimento de não pagar as prestações dos apartamentos, e isso, evidentemente, piorou ainda mais a situação das construtoras lá na China, né? E daí esse pedido do governo chinês para que os bancos apoiem o setor imobiliário, né? Lembra que lá na China, embora em tese você tenha ali um livre mercado, que os bancos sejam empresas privadas e possam tomar suas próprias decisões, não é bem assim que funciona na China, né? Na verdade, o governo chinês, ele tem um assento dentro da diretoria de cada grande empresa lá na China, e esse cara que está lá, ele basicamente pode subverter qualquer ordem dada pelo chefe da empresa, pelo CEO da empresa, Então, na verdade, acaba sendo empresas controladas pelo governo, os bancos vão ter que apoiar o setor imobiliário, o que é um problema porque o setor bancário já não está muito bem, a gente já falou sobre alguns seis bancos que já estão congelados, as pessoas que botaram dinheiro lá já perderam, tem outros quatro bancos grandes na China que as pessoas estão com dificuldade de sacar o dinheiro, E, lógico, está tendo muito protesto por conta disso lá na China, as pessoas não ficam satisfeitas, é uma coisa realmente crítica, né? Você depositar, às vezes, o rendimento da vida toda, a poupança da vida toda e, de repente, acabou, não tem não, já era. Enfim, está tendo muito protesto lá na China e a notícia é que circulou esse vídeo em várias mídias sociais mostrando uma fila de tanques aqui protegendo uma filial em Renan, não, desculpa, em Rizal, na província de Shadong, protegendo ali esse banco, né? Ou seja, justamente evitando que os correntistas façam alguma coisa, façam algum tipo de protesto, esse tipo de situação. Verdade seja dita, tem gente dizendo também que essa procissão de tanques aqui nessa província é algo meio que tradicional, acontece de tempos em tempos, de qualquer forma, então não seria algo assim tão excepcional assim. Mas, de qualquer forma, isso casou muito bem com o fato do protesto estar acontecendo. Então, é aquele tipo de coincidência que a gente viu também nos protestos em que os QR codes das pessoas ficaram vermelhos, a gente falou sobre isso, o pessoal queria protestar por conta dos bancos, mas lá na China eles têm essa política de covid muito rigorosa, de forma que se o seu QR code está vermelho, você não consegue pegar ônibus, não consegue pegar metrô, não consegue fazer muita coisa. Então, eles avermelharam os QR codes de todo mundo para não ter o protesto contra os bancos lá. Ou seja, esse tipo de coincidência, coisas que não necessariamente são realmente para evitar o protesto, mas o governo acaba usando, parece ser o caso aqui. A situação realmente parece ser bastante séria, porque, lembra, no momento que você contamina o setor financeiro, isso daí tem um efeito multiplicativo muito maior. É o que eu falei para vocês em todos os vídeos que eu falei sobre Evergrande lá atrás, no ano passado principalmente. Evergrande quebrar é uma tragédia para a China, vai ocasionar uma coisa enorme, mas se isso ficar no setor imobiliário, se quebrar o setor imobiliário chinês e ficar nisso, não vai ter grandes impactos, não. A grande dúvida é se o setor financeiro vai entrar também nessa quebradeira. Porque se o setor financeiro entrar nessa quebradeira, aí a coisa deve subir de proporções muito grandes, porque aí você coloca basicamente todas as empresas, todo mundo depende do setor financeiro. E justamente parece que é neste caminho que a coisa está indo. Ou seja, a previsão de colapso chinês, da economia chinesa, está cada vez mais premente. Agora, há quem diga que quando estourar essa grande crise chinesa, não vai ser o mercado imobiliário e não vai ser também o mercado financeiro. Vai ser o mercado de trens de alta velocidade na China. Existem muitos trens de alta velocidade na China e foram construídos com incentivo do governo e formou uma bolha enorme, porque o que acontece é, hoje a China de fato tem uma malha ferroviária de alta velocidade invejável, maior do mundo, fácil, longe. Só que isso não necessariamente é uma coisa positiva, porque muitas dessas linhas são altamente deficitárias. Na verdade, linhas que são economicamente viáveis são pouquíssimas na China. A maior parte delas consegue manter pelo menos a manutenção em dia, mas não consegue pagar o custo investido. Agora, existem muitas, mas muitas linhas ferroviárias de alta velocidade na China que sequer pagam a manutenção. E a gente está falando de muito dinheiro aqui. É muito caro essa malha, essa infraestrutura. É uma infraestrutura que gera muito emprego para o pessoal que opera aquilo ali. Então, o que vai ser o grande colapso chinês, meu amigo, é quando esse sistema começar a dar problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.